Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, tô aqui na Volkswagen Felivel em Jundiaí e vou mostrar pra vocês essa T-Cross Confortline 2025, ela que reestilizou novas lanternas, rodas bonitas a posição ali da multimídia mudou e a frente também, alguns detalhes, tá? Eu vou atualizar os preços pra vocês, que basicamente não mudou muito e falar os opcionais, deixar o meu número na descrição, quem quiser qualquer carro da marca pode me chamar no WhatsApp, certo? Que eu indico os melhores vendedores, bom, essa aqui Confortline, ela tem o motor 1.0 turbo A Highline já muda, uma das coisas que mais muda assim, forte é o motor que lá é 1.4, né? 4 cilindros aqui é 3 cilindros, tá? E aqui é 1.0, então uma das mudanças mais fortes da Highline pra essa Confortline é o motor Ó, tem o opcional de teto também, mas assim, eu vou começar falando sem o opcional Ela sim, o opcional é 162.740, certo? Ela é configurada nesse azul aqui, metálico Um dos opcionais é o pacote Design View, que ele vem com as colunas e teto escurecido interno E o revestimento em couro do banco, tá? E esse aqui tá aplicado, porém, como ela tá com o pacote do teto também, que é outro opcional Ele já vem com... o teto solar em si, ele já vem com essa parte superior escura, né? Então assim, ó, mesmo sem colocar esse pack de design aqui, de 2.990 Se a pessoa colocar só o opcional do teto, ele já vem com o teto escurecido, tá? O acabamento aqui E é um acabamento muito superior à linha simples, né? Sem teto solar Então é um material melhor, é escuro Vem também as luzes de cortesia no LED, tá? E uma vantagem, pessoal, desse kit opcional do teto é o seguinte Nessa Comfortline, então, por R$ 7.360,00 Vem o teto solar, o retrovisor fotocromático e auxiliar de chuva, tá? Então esses são os destaques Coisa que na Highline vem só o teto e as luzes de LED Porque isso aqui já é de série, tá? Então o sensor de chuva e o retrovisor fotocromático já é de série Então a vantagem desse teto na Comfortline é que vem a mais Além do teto e a luzes de cortesia aqui dentro em LED Vem o retrovisor fotocromático, né? E o sensor de chuva Certo? Então R$ 7.360,00 Então assim, essa unidade aqui com todos esses opcionais Sai por R$ 173.090,00, tá? Bom, vamos continuar aqui, ó O conjunto óptico dela é LED, tá? Tudo LED, então luz baixa, luz alta, refletida Então um dos destaques da nova T-Cross Independente da versão é que tem LED em tudo Na coisa que era opcional antes Não é o Ike Light Mas tá com o Volkswagen LED refletido muito bom também Provavelmente daqui a um ano, um ano e meio Dois anos Vai vir o Ike Light Eu não sei se vai ser opcional Ou vai ser de série na versão Highline Que é acima dessa aqui, tá? Mas vai vir o Ike Light pra esse modelo Que vem, no caso, o LEDzinho interiço aqui Porém, por enquanto ainda não temos, né? A seta é aqui, tá? Então esse pedaço aqui fica LED quando acionado Então fica laranja Ele é dupla função Isso é bem legal Ó, a parte inferior, então, prateada Ela muda bastante da Highline, né? Que é bastante detalhes em Black Piano E tem uns acabamentos mais caprichados na Highline Ó, então essa aqui tem de série já O auxiliar de frenagem e o ACC Então o carro se adapta conforme o trânsito A logo de vidro Acabamento em cromado Aqui na frente as rodas das novas Então já vem com essa roda da nova Que ela é diamantada com esse Black Piano Essa roda é mais aerodinâmica, ó Então vocês podem ver que é tampado aqui Isso ajuda na aerodinâmica, né? Bem legal isso aqui E essa roda aqui, ela é 17 Pneus 205, perfil 55 Letra V, suporta até 240 km por hora Esse carro aqui, ele dá 206 de GPS De painel, deve dar uns 210 km por hora Então na margem de segurança aqui Bem folgado ainda, né? Capacidade pra muito mais Esse pneu aqui, ó O Angler, né? Tem um opcional na Highline Que vem com o Pirelli Aquele que suporta furos Então ele tem uma tecnologia lá De aguentar furos E sustentar muito mais Do que um pneu convencional Então é bem bacana O pneu Scorpion Pirelli Que tem na Highline No opcional Ó, estatura com Fortline aqui Repetidor de seta e retrovisor Sistema de abertura Na presença, né? O teto do opcional Freio a disco nas quatro Isso é um destaque também E outra coisa Tem seis airbags Então da coluna B Os do banco E os da frente A lanterna atrás é tudo LED Então seta Luz de ré Luz de posição Freio tudo LED atrás Ó, acabamento prateado ali Câmera E sensor de estacionamento Portiola desse lado aqui Ficou bem mais bonita, né? Muito interessante Ah, outra coisa, galera Luz de placa Em LED Vamos continuar aqui, ó Então vocês podem ver Que o acabamento aqui A interna Tem o destaque Do Tem o destaque aqui, ó Tecido Mais clarinho Couro aqui Retrovisor Tem, inclusive Corre, deixa eu ver se tem ou não Olha aí, ó Rebatimento Retrovisor É que a Guinnesson não estava acionada Por isso que ele não foi de primeira Quando a Guinnesson aciona, ó Daí ele Rebate os retrovisores Isso quando o tranca Destranca também, tá? Esse banco aqui, no caso Ele é Um opcional, né? Então Tá adicionado nesse modelo aqui Um couro muito bom Qualidade muito boa, tá? Vocês podem ver O volante mais achatado Tudo no couro Piloto automático aqui Adaptativo Aqui, no caso As visualizações do painel Então tem Várias opções aqui, ó Vazio Esse aqui E o clássico, né? Vou fechar o teto Então o teto solar Panorâmico duplo, né? Persiana também Elétrica Mas eu não vou fechar ela Porque A luminosidade aqui Fica legal Então isso aqui Do Opcional do teto, né? Veio com retrovisor fotocromático Isso aqui é muito bom, tá galera? Na prática No dia a dia Quem usa o carro de noite Nossa, tira o ofuscamento aqui E Ajuda demais As aletas Pra reduzir e passar a marcha Presente Regulagem de profundidade De altura Ó, tem esse acabamento Com a iluminaçãozinha interna O painel ganhou Esse soft touch Com a texturinha Tipo imitaçãozinha De fibra de carbono Bem bonito também Que vai tudo em volta Do painel instrumentos Na multimídia A multimídia, como eu falei Ela mudou a posição Então tá aqui, ó Nesse outro posicionamento Porém é a mesma mídia, tá? Vocês já conhecem Deixa eu ver se tem algum Alguma coisa tocando aqui Tem Uma rádio desincronizada Isso aqui, galera, ó Altitude Ele mostra O ângulo de esterço do carro Do volante Temperatura do óleo Tem algumas informações ali Off-road Aqui os modos de condução Normal Esporte individual Isso conjunto mecânico De transmissão e motor, né? Então câmbio e motor Ele vai responder aí Conforme a A escolha Aqui se colocar no S também Ele já vai entregar tudo, né? Do câmbio Então Isso é bem bacana Troca as manuais ali também Puxou aqui, jogou Na verdade esse aqui Puxa só pra trás, né? Tudo e aciona o S Pro canto é a troca manual Pra frente passa E pra trás reduz Carregamento sem fio Dois USBs Aqui do tipo moderno E ali atrás também Além da saída de ar A chave é essa aqui Olha só Porta Porta objeto aqui Com acabamento Com apoio No couro Caimento Suave do porta-luvas Com iluminação Bem bacana isso Iluminação Como eu falei Que é o destaque Olha a iluminação aqui É LED também Então bem bacana isso Galera Acendimento automático Do farol Aqui Pra quem não conhece Essa é a mídia Mas muitos já conhecem Esse computador de bordo Ele tem bastante Formaçãozinha Temperatura do óleo Trip Consumo Autonomia Um carro extremamente Econômico E Você consegue Ficar andando na reserva Só analisando A autonomia do carro Coisa que motores Maiores aí Não dá pra confiar Tanto É isso Ar-condicionado digital No touch Isso aqui é uma tecnologia Muito boa Que os concorrentes Não tem Aqui na parte inferior E também na mídia Então você pode vir aqui E mexer pela mídia Também Isso é bem legal Abertura do porta-malas Ó Abriu o porta-malas Aqui os bipes Do sensor Pra desligar Aqui desliga O start-stop Então muitas funções Do carro pela mídia Isso é bem legal Portas abertas Autonomia Tem os avisos ali Ó Abertura aqui Então Já porque a gente já viu O motor ali Todo o conjunto Mecânico Vou desligar aqui Continuar Alguma ali na parte de trás Pessoal Então ó Mantém A mesma cor da frente Porém o tecido aqui Não tem Mas tem um revestimento Massivo aqui Na parte lateral O legal da T-Cross Galera Ela sempre teve isso aqui Ó Dois estágios no banco Né Então Ó Travou aqui Né Porque tem um Um detalhezinho aqui Ó Você Você faz a regulagem Então pra ter um pouco Mais de litragem Lá no porta-malas Um dos destaques Desse modelo É o seguinte É um carro que tem espaço Muito bom Pra os ocupantes Tá Então ele impressiona Demais nesse tópico Coisa que Por exemplo O irmão dele O Nivos Não tem um espaço Bom pros ocupantes Lá tem um bom porta-malas Mas não tem espaço Pros ocupantes Aqui ele tem um bom espaço Pros ocupantes Mas perde um pouco No porta-malas Pro Nivos Mas o porta-malas Desse aqui Esse carro é mais equilibrado Que o Nivos Questão de espaço Porém o Nivos É muito lindo Né galera Vocês sabem Que o Nivos É um carro Sensacional Muito lindo Enfim Vamos focar aqui Então saída de ar USB são dois aqui Do moderno Ó o tetão aí A iluminação aqui atrás Não tem galera Agora que eu tô vendo Luzinha de cortesia Não tem Não tem alça de apoio Não tem porra nenhuma Então Esse tópico aí Tem um cortezinho De custo Porta-malas Trezentos e setenta Mais ou menos Litros Eu fiz a abertura Apertei aqui Mas já tava aberto Abertura lá Pela multimídia Camerazinha Qualidade excelente Também Ó Aqui no caso Acesso pra Manutenção das lanternas Dos dois lados Tem isso aqui Pra fechar Ali no caso A iluminação O step Dezesseis Um nove cinco O pneu Perfil meia cinco Quer ver Então É Nove cinco Meia cinco Ah não Esse aqui é quinze Galera Nove cinco Meia cinco Quinze Os tapetes São todos em carpete É isso aí Uma coisa legal Aqui ó O triângulo Fica aqui atrás Muito mais segurança Na hora que você precisa Do triângulo Tem que achar com emergência Então aqui fica mais Fácil de achar Do que Se o porta-malas Estiver por exemplo Cheio de coisas aqui Você vai ficar procurando O triângulo Sendo que é uma emergência Pra sinalizar Que você tá parado na estrada Então ali é muito mais segurança Isso é muito legal Nos carros Volks Fica meio que no padrãozinho Alemão Que é um dos carros Mais seguros que existe A Volks é alemã Então tem esse destaque Manta aqui no capu Motor 1.0 Três cilindros Doze válvulas Turbo Esse motor Três cilindros Da Volks É o mais confiável De todos A venda aqui no Brasil Então é o motor Turbo mais confiável Então Eu realmente Tiro o chapéu Teria demais a Volks Um dos motivos Que mais motiva A ter um Volks Do ponto zero É porque ele é o mais confiável A potência Mas também não é lerdo Ele é um dos mais rápidos Por mais que o da Fiat É o que mais tem potência É o que anda um pouquinho mais Mas aqui também A caixa automática Ela tem a vantagem de ser muito mais esperta Mais esportiva Porque ele troca realmente a marcha E dá aquela sacudida esportiva Galera Essa caixa de câmbio Da Volks Eu já vi em alguns carros Algumas pessoas que modificaram o escapamento Na hora da troca de marcha Ela é tão rápida Que ela dá até um estralo na troca Quando está com o escape direto Então vocês veem o nível de troca de marcha De velocidade Sendo que é uma caixa de câmbio Bem confiável Normalmente Para quem entende um pouco de carro esportivo Os carros que dão estralo na troca de marcha São os de dupla embreagem Que é um sistema de troca de marcha Um dos mais rápidos do mundo E esse da Volks Querendo ou não Ele dá um estralinho também Que lembra até um de dupla embreagem Que por ser tão rápido Porém tem a vantagem de ser Um dos mais confiáveis também Esse tipo de caixa de câmbio convencional Normal Que é o tipo de caixa AQ250 Com conversor de torque também Que dá o conforto excelente O 0 a 100 desse carro é 10 segundos A velocidade final é 192 km por hora Ele pesa 1260 kg Tanque de combustível 49 litros E seguinte Olha aqui Consumo desse carro Extremamente econômico Mas assim galera 1.4 do Highline está bem próximo Está pelo menos na ficha técnica Eu achei bem parecido Esse aqui é 1.0 Lá o Highline é 1.4 E está bem parecido A vantagem é que lá não dá mais Tem mais torque e tudo mais Mais cavalos 4 cilindros também Então 8.1 e 11.9 Na cidade 11.9 gasolina E estrada 9.8 etanol Ou 14.1 na gasolina Certo? É isso aí Visto aí para vocês Um resumo do modelo É um dos carros que eu teria Está da categoria De SUV 1.0 Está bem bonito agora E quem gostou Deixa o like Se inscreve e comente Agradeço a todos E aguardo vocês Para um próximo vídeo Valeu